Enquanto ele estiver fazendo a prova, mole o pé aí né né, vamos Quantos anos tu tem? 10 43? 40 Vai jogar basquete segurir aí Preparado? Valendo! Vamos lá, Cleiton pai e Cleiton filho Último sorteio Não, aparador não Aparador já agora? Então vai, partiu, bora Vamos ver se o Cleiton vai ganhar outro aparador aqui Pisa, pisa Vamos Use esse pezinho de nenê aí Pra esmagar a uva né né Vamos Vai filho Que nem andar de roller, vai Tempo 32 segundos Vamos cortar o último aparador de grama aqui E o último brinde inclusive, vamos lá Encerrando o sorteio Vamos ver o marido que vai ter trabalho no final de semana Fabiana Balardin Fabiana Balardin, cadê? E aí Vamos ver o que vai ter tido, vamos lá